Agora a categoria destaque do Executivo, os nossos indicados são Alessandro Lara, Júnior Bini, Gustavo Machado, Noronha, Professor Luiz e Júcia Parreira. Gostaria de chamar o palco para fazer a entrega desse prêmio? O vereador Denis Moraes. O Denis, que também é Vice-Presidente da Câmara Municipal. E nessa categoria, o vencedor é Júnior Bini. Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o nosso Vice-Prefeito, Daniel Lovato. Daniel, desejar a você vida longa pela passagem do seu aniversário. Quero cumprimentar aqui a Viviane, nossa Primeira-Dama. Cumprimentando a Viviane, a Luciana e a Camila, minha namorada, cumprimento todas vocês, mulheres, que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar, não sei se o Presidente da Câmara, Claudinho Zoinho, está aí. Cumprimentando o Presidente da Câmara, Claudinho Zoinho, cumprimentando aqui o Vice-Presidente, Denis Moraes, cumprimento todos os vereadores que se fazem aqui presentes. Quero também cumprimentar aqui o Breno, diretor do Jornal TN, pela organização do evento, parabenizá-lo ele e toda a sua equipe de trabalho por esse evento maravilhoso aqui em nosso município. Quero também cumprimentar todos vocês, todos nós indicados para esse prêmio. Todos nós que estamos aqui, de alguma maneira ou outra, contribuímos para o avanço do município de Almirante de Tamandaré. É a terceira edição, não é, Breno? Terceira edição. Quem que ganhou o prêmio da primeira edição do Destaque do Executivo? Então, dois que estão aqui hoje, o Machado e o Professor Luiz, já ganharam esse prêmio. Hoje sou eu que estou representando a Secretaria de Segurança aqui e vou receber esse prêmio em nome de todos eles. O ano que vem eu tenho certeza que outro secretário vai estar aqui no meu lugar, assim como os que já passaram, outros virão. Quero também cumprimentar aqui todos os secretários municipais que fazem presente, todos os servidores, de uma maneira especial. Eu me lembro, Professor Luiz, já que o prefeito saiu, vamos reportar o senhor aqui, tá? Eu me lembro de uma passagem muito rápida aqui em 2010, quando eu estive no Haiti, quando eu desembarquei daquele avião, professor, eu chorei, me deu vontade de ir embora. Falei para o capitão de Mogals, que é época, capitão, pelo amor de Deus, me tire desse lugar. Ele falou, não, daqui a um ano nós vamos embora, e eu vou estar junto com você. Tá, uma semana eu não consegui sair do quartel, de medo, de medo de sair do quartel, professor. Sabe o que ele chegou para mim e falou? Ele falou assim, Bini, dê 1% de você só aqui. Só dê 1%. Por quê? Porque nós não vamos resolver o problema aqui nesse país. Nós vamos amenizar. E é isso que eu procuro fazer na Secretaria de Segurança com todos os meus colaboradores, com todos os meus funcionários e amigos que eu tenho lá. Eu recebi, lembra quantos convites você me entregou, Breno? Cinco. Por quê? Porque eu tenho cinco coordenadores e os cinco estão aqui comigo. Porque eu sozinho não chego, Daniel, em lugar nenhum. Se não tiver pessoas do meu lado, deputado, que me ajudem, que trabalhem, que pensem no bem-estar da população da Miranda e da Mandaré, eu não chego a lugar nenhum. Então, eu quero agradecer a vocês. Eu estou apenas representando vocês cinco. Eu queria 80, porque nós somos em 80 lá. mas eu recebi só cinco, então os cinco estão aqui presentes. Quero cumprimentar de uma maneira especial a todos vocês. Quero agradecer, Daniel, pela confiança que você tem em mim. Muito obrigado. Confiança que o Gerson também depositou em mim. É uma secretaria muito complicada, mas nós estamos fazendo a de referência. Quero agradecer, do fundo do meu coração, a cada um que votou em mim. É muita responsabilidade. Em 2002, dois anos, antes do meu avô falecer, Celso Bini, ele falou assim para mim, eu gostava de brincar, lembra dele, Daniel, lembra dele, Mauri, das festas lá no Parque de Obras? Ele chegou e falou assim para mim, trabalhe, estude, que um dia você vai trabalhar na prefeitura. Então, eu estou aqui na prefeitura hoje. Neto de uma professora, diretora, me criei na escola. A diretora da escola Borto Lovato está aqui, eu sei que ela está concorrendo também. Me criei naquela escola. Tem a escola aqui, a Tílio Bini, também, que leva o nome do meu bisavô, que eu tenho muito orgulho de estar aqui representando também a família Bini. Quero agradecer, do fundo do meu coração, a cada um de vocês. E esse prêmio aqui só vai servir uma coisa para mim, vice-presidente, comprometimento. Comprometimento e responsabilidade. Só reforça o meu compromisso com o povo de Almirante Tamandaré. E esse compromisso eu tenho. Obrigado a todos. Uma boa noite e que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Também quero te parabenizar, secretário. Um troféu mais que merecido pelo teu trabalho que você está fazendo pela nossa cidade. O grande desempenho. A partir de janeiro, a nossa cidade tem tido bastante apoio. Você tem ido no batalhão, tem conversado com os coronel, com o pessoal da área de segurança e tem trazido, mostrado o teu trabalho e por que você veio estar hoje como secretário de segurança do nosso município. Então, eu como vereador só tenho que te dar os parabéns, acredito que os demais vereadores que estão aqui também, e que não puderam estar por algum motivo, têm orgulho de dizer que você é o nosso secretário de segurança da nossa cidade. Quero agradecer também ao nosso vice-prefeito, ao prefeito Gércio Colodel, que não pôde estar mais aqui com a gente, porque já foi para outro evento, a primeira-dama, a esposa do nosso vice-prefeito, aos demais vereadores que estão aqui também, aos empresários, aos diretores da nossa prefeitura, aos servidores públicos e a todos os nossos colaboradores também da Câmara de Vereadores, e, enfim, a todos que vieram prestigiar esse evento. Nosso muito obrigado a todos e uma boa noite.